Seja na hora do almoço, do jantar ou de um programinha com os amigos, nada como uma comida deliciosa para deixar todo mundo satisfeito. E no nosso momento gastronômico de hoje, você vai conhecer o Bentos Restaurante. Aqui, os clientes são recebidos em um ambiente intimista, com decoração que ressalta a identidade cultural da cidade. O restaurante já existe há sete anos, fundado e administrado pelo chefe Cleiton Silva e a esposa Quitéria Leite. Aqui no Bentos Restaurante, são servidos mais de 50 tipos de pratos. O cardápio é variado e proporciona uma experiência completa na gastronomia, que vai desde a culinária típica nordestina até a culinária contemporânea mediterrânea, para agradar todos os tipos de paladares. É o próprio chefe Cleiton quem prepara todos os pratos pedidos pelos clientes. Presta atenção nesse manier. De entrada, queijo crocante com cama de cebola caramelizada e carne de sol desfiada. O prato principal é uma generosa porção de camarões servidos no abacaxi, acompanhados de arroz agrega e batata palha. E para fechar, uma sobremesa igualmente deliciosa. Cocada, coberta com sorvete que é feito aqui mesmo. A gente tem esse carinho de ser feito, tentar fazer o máximo de coisas aqui, certo? Para a gente saber o que está fazendo, a gente ter o domínio do produto que a gente está passando para o nosso cliente. Isso é o mais importante, o que a gente preza muito. É simplesmente irresistível. Ficou com vontade? Então anota aí. O Bentos Restaurante fica por trás da Igreja Católica do Indianópolis, em Caruaru. Mais informações? Basta ligar. 9-89-79-1211. Convidar os clientes que venham conhecer nossos pratos. Além do queijo, além do camarão, nós temos o salmão, nós temos um filé, temos uma carne de sol. Isso tudo feito com carinho. Tchau. 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 Tchau.